Concurso Exército 2021-2022, Rodrigo Marcelo aqui, já chega, tá com like, inscreva-se aí no canal. Ó, o concurso Spicex 2021-2022, inscreve para 440 vagas até hoje, até hoje. Então, faça esse concurso, você atende os requisitos, você vai tirar mais de 7 mil, né? Após aí passar todas as etapas, pô, isso aí é estabilidade, então cai dentro, né? Concurso alto nível, vale a pena, você que quer ser oficial, já vai chegando, mandando em todo mundo, né? Oficial do Exército, vale a pena. Para concorrer é necessário ter nível médio completo ou estar cursando o terceiro ano do ensino médio. A remuneração pode chegar aí a mais de 7 mil. Além da escolaridade, o candidato deve ter idade de 17 e 22 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula. E altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. As vagas estão divididas aí, né? Da seguinte forma, 320 vagas para o pessoal aí do público masculino e 32 para o público feminino. E cota reservada a candidatos negros, são 80 para masculino e 8 para feminino. Atentar-se quanto às etapas, né? Do concurso. Leia o edital, é necessário você ler o edital. Muita gente deixa de ler o edital, tem que ler o edital. Baixar provas, pegar uma boa teoria aqui na descrição desse vídeo, nos comentários que tem aí liberado para download. Pega já, faça o download para você estudar pelo melhor material que realmente vai ajudar você a ter a melhor preparação, tá bom? Então é isso aí que eu tenho para falar. Bons estudos, boa sorte aí, sucesso. Até o próximo vídeo. Esse é um concurso que, ah, se eu não passar, tente outros. Porque tem prazo de validade em questão de idade, né? Você vê aí que tem limite de idade, então faça logo. Se você está dentro da idade, faça para você resolver sua vida aí, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!